Alice, se você me chamou de chata, eu também vou te chamar de chata, quem manda você me chamar de chata? Agora você vai ter o que merece, sua cobra, por que você me chamou de horrorosa de novo? Desculpa Alice, desculpa Manu, Alice eu te amo muito, um beijo eu te amo um montão, qual uma linda princesa? Eu também te chamo do tamanho do céu inteiro, tá chegando o planeta Terra, um beijo eu te amo, tu é uma princesa, tchau! Salam rápido porque eu quero!